É, se afrouxar, ela não toca, se esticar, ela arrebenta. Então tem que ter um equilíbrio mesmo, é o meio termo mesmo, é o caminho do meio, que é o que a gente não consegue, né, que é o mais difícil mesmo, é o que a gente almeja aí, é o que a gente está buscando há tanto tempo aí. Esse caminho do meio, que eu vejo que somente algo que não está nessa dimensão da mente, mas que também não é que está fora. Quando a gente fala, é só para comunicar, né, mas é que fica uma coisa que parece que está em outra, aquela coisa muito esotérica, né, fica aquela coisa, e não é. É uma coisa que ela tem que chegar a nós, e não a nós até ela, que se dependesse da gente, a gente já conseguiu, né, e não tem coisa pior mesmo do que aquela falsa espiritualidade, aquela coisa e tal, isso é muito chato, mas a gente vai estar percebendo, né, percebendo todo esse engodo aí que a mente traz, que eu vejo que principalmente a coisa mais difícil são as relações mesmo, né, não tem coisa mais difícil do que as relações, e a vida está nas relações, a gente não tem escapatória, não tem como. Mas eu vejo que, assim, a cada dia essa observação, ela dá condição de ver a insuficiência, né, que é essa insuficiência que faz a gente desejar querer, não querer ficar sozinho, todo esse desejo, né, que é totalmente mental, é totalmente da mente adquirida. Então, essa insuficiência, ela não deixa a gente ficar com o que é mesmo, faz a gente continuar buscando, achar que, ah, está ali, está colar, tal, mas o fato é que não está, né. Enquanto a gente não tiver essa insuficiência psicológica, a gente não vai se sentir em casa, não vai conseguir, vai estar sempre se sentindo inadequado, se sentindo deslocado, né, e aí vai. Então, é, mas eu vejo que essa observação é a única, essa observação sem escolha, passiva aí, vigilante, né, atenta, ela dá condição da gente perceber essa insuficiência. E aí já é um, percebendo a insuficiência, a coisa já vai caminhando, né. O cabeção, senão o cabeção judia, né, mas é isso, o cabeção judia é estar atento aí a tudo que vem mesmo, saber que não depende nada da gente, a gente tem a impotência total, tem uma força divina aí que comanda tudo e que está por trás de tudo. E tem coisas que a gente não entende, tem coisa que não adianta, por mais que a gente fique ali naquela masturbação mental, a gente nunca vai conseguir entender. São coisas que simplesmente são e que a gente não consegue perceber mesmo, é o que eu vejo. fica aquela masturbação, aquela masturbação, aquela coisa, enquanto a gente tentar entender as coisas pela mente, não caminha, fica, porque pelo contrário, traz ansiedade, traz angústia, traz um monte de coisa, traz raiva, traz um monte de sensação, né, sentimento aí. E isso não ajuda nada, só mantém você ali estagnado, isso quando você não dá um passo para trás, né, nessas questões. Então é perceber que a mente, ela vai até um ponto, ela é totalmente limitada, ela vai até um ponto. Passou daquele ponto dela, daqueles domínios dela, ela não consegue, não consegue acessar nada, além daquilo, do conhecido, daquilo que ela é já, né. Então é ir percebendo mesmo. Muita coisa é aquela coisa, né, quando a gente fala entrega, é deixar a coisa rolar, não ficar ali naquela pré-ocupação. Então é bem por aí. As coisas vão acontecendo, na hora que tem que acontecer, não na hora do ego.